Pô, e já vim grávida, eu vim com cinco meses de grávida. Aí passei a minha gestação quase toda aqui, né? Sendo acompanhada pelo médico daqui, fui ter meu filho no Gonzaguinha da Messejana. Aí vim pra cá de novo e hoje eu tô até aqui e agora em abril, dia 22, ele vai fazer um ano. Um ano, vai fazer já, aí tem aquela lei que a criança pode ficar até um ano de idade com a mãe, né? Aí vamos ver, porque nada de resposta, nada, 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 já teve audiência. E o juiz não dá o parecer de nada, não fala nada e aí a gente fica desse jeito, né? Esperando o meu filho ir pra casa, já, como o caso de outra aqui que vai também pra casa, outras já foram. E eu fico aqui, eu sendo provisória, esperando, né? Resposta em nada, só esperando, e nada, e nada. Vai ser o melhor dia da vida dela, fala muito, muito mesmo. Toda visita ela chega aqui e pergunta, quando é que esse HC vai dar certo, esse negócio aí, né? Muita impaciência eu vou embora. Aí ela fala como as coisas lá fora tá difícil. Ela fala muito. Assim, aí eu não vejo a hora de ir pra casa, ficar com a minha mãe, meu filho. O Estado do Ceará é de conhecimento de todos que o sistema carcerado está superlotado. Nós devemos ter no sistema cerca de 28 mil pessoas, tanto condenadas como os chamados presos provisórios. O preso provisório é a maior quantidade, nós devemos ter em torno aí de 15 mil presos provisórios, por aí, em torno disso, né? Então, qual é o grande problema? O preso provisório, na realidade, é aquele que, muitas vezes, não foi julgado ainda. Então, se foi julgado, ainda ele tem recurso pra ser analisado por tribunais superiores. E o que acontece? Muitas vezes, há excesso de prazo. Na grande maioria das vezes, isso é detectado. Ou seja, não há um prazo razoável pra se terminar o processo. E isso desafia frontalmente um princípio na Constituição Federal, que é o princípio da presunção de inocência. Só quem pode estar detido, realmente, é aquele que foi condenado, ao menos em primeira instância. E a grande maioria sequer foi condenado. Então, acontece casos de pessoas que estão presas há cerca de seis meses, que não houve ainda uma audiência com o juiz. Tô com um ano, um ano e três meses. Um ano e três meses. É. Porque a polícia me prendeu. Eu tava só com as balinhas, com o dinheiro. Aí, eles me prenderam. Balinha de quê? De maconha. Faz tempo. Tô sofrendo aqui dentro. Tem ninguém pra correr atrás dos meus papéis lá do fora. Diz que eu vou embora, eu não vou. Eu já fui, eu já apaguei tudinho. Não sei quem tá me segurando. Eu tava no centro, na Velho Lecá, naquela praça que eu ando, né? Aí, eu peguei, rebolei no chão. Aí, ele mandou pegar as balinhas. Pegou a bolsinha. Eu entreguei na mão dele. Aí, ele disse, ó, você vai agora, você tá preso. Porra, tô com um ano aqui, três meses, né? Sofrendo, não tem ninguém. Porque ele me importa. Se eu morar, ele disse que ia me ajudar. Não sei quem ele vai me ajudar. Hoje, eu dei uma carta pra ele, dele entregar pro juiz. Pô, eu disse, me ensinado, tu não vai embora, não. Tu vai embora aqui, vai julgar. Eu tô aqui, eu me importo. Eu saí daqui, eu quero, eu vou trabalhar. Pra juntar aquelas garrafas de rua. Quero mudar, eu mudei minha vida. É, pra me dar um emprego, pra me trabalhar. Eu não quero essa vida de droga mais, não. Não sou caficante. E essas pessoas acabam entrando no sistema, não se sabe se realmente há um juízo de culpabilidade, se realmente ele cometeu ou não o crime, e eles ficam ali próximos de pessoas que já foram condenadas. Então, acaba que a pena perde o seu valor, porque ali, ainda nem sequer pena, é uma prisão provisória, e essa pessoa ali fica esquecida, né? E muitas vezes, pode ser que no final, até nem seja condenada. Nós tínhamos até falado de casos, que foi o do interior do estado, diz o Juazeiro, por exemplo, que nós encontramos um preso lá, que era um homônimo, né? E essa pessoa sequer tinha cometido qualquer crime. Então, foi um erro, começou com a própria ausência da identificação criminal, um erro que atingiu toda a justiça. Esse sujeito ficou preso por mais de três anos, passou por várias comarcas e, na realidade, tinha o verdadeiro autor do delito, que estava detido em outra comarca. Então, isso não foi detectado pela justiça. Então, é uma ilegalidade patente. E quando você desafia o direito de liberdade de uma pessoa, você não tem como retornar, retroceder o status quo anterior. Foi umas onze horas da noite, com as onze e meia. E estava fazendo atesenato, sentado na praça, de frente ao mercado. E chegaram, apararam a viatura, estava fazendo uns panelinhos de pressão, de atesenato, que eu faço. E pararam para dar como voz de busca de arma, né? E investigaram. E estavam na parede do queijo, perguntaram se já foi preso alguma vez. Eu disse que nunca tinha sido preso. Aí, ele contou como era o meu nome. Eu era conceito pelo Junidão dos Santos, meu nome. Aí, ele disse que eu tinha um homicídio. E uma coisa que eu nunca ter feito, nunca fiz na minha vida. Nunca ter sido preso, nunca matei ninguém. Mas, o que eles terem que saber, não é isso aí. Só que vale a palavra minha conta dele, né? Me pregaram só para... Dar para fazer a investigação na delegacia. E até hoje fiquei, esse tempo todo indo na cadeia. Ele falou para dizer que eu... Isso tem sido eu, mas não foi. Eu dizendo que não tem sido. Ele querendo dizer que eu exerci que foi eu, mas sempre tem sido eu. Mas, eu falei até para o delegado. Se eu dizer que foi eu, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu nunca fui aqui nesse crime. Eu não estou sabendo, graças a Deus. Eu nunca matei ninguém. Isso que eu saiba numa delegacia, a gente não passa mais de seis meses na delegacia. A gente chegou num dia, até resolver soltar ou prender, né? Num dia, num dois dias mais ou menos. Mas, como eu passei, foi seis meses, seis, na delegacia, com aquela conversa de foi você, e não foi, foi, não foi, foi, não foi, fiquei lá. Até me decidiram lá e me jogaram para a comarca de Pedra Branca. Esse tempo todo dia passei, hein? Sem ninguém, sem vizinho, sem ninguém, sem ninguém. Sem ninguém. Só Deus. Passei quatro anos, nunca fui ouvido, nunca fui no fórum, nunca chegou papel para mim, nunca assinei nada. Lá me jogaram. Só me pegaram e me jogaram que nem joga um cachorro. Porque tem muitos lá dentro que já estavam passando um certo prazo, para sair e não saem, está lá dentro. Já passou, já chegou o dia de sair e não saem, não soltam. Então, igual eu, me jogaram cadeia por cadeia aí, sofrendo. Mas eu tenho minha confiança com Deus, graças a Deus. Se eu fosse outro, eu virava aquele pior assassino. Porque a gente já fez, se não me engano, gente sofrendo uma cadeia sem merecer, sem dever. O que a gente pensa hoje, na mente da gente vem, crescimento poluído. Mas, primeiramente, tem Deus na minha vida, graças a Deus. Me conversava com Deus e já passava por uma inocência. Eu estou em casa mesmo, mais minha família, mais meus filhos, graças a Deus. Mas se não fossem eles dois, estava lá dentro, mofado, estava jogado, não agrado de novo lá dentro, sem ninguém. Inocente, inocente, certo? Inocente, nunca tinha matado ninguém, nunca fui preso na minha vida. Mas estava lá dentro, lá dentro, como um assassino, como um pior bandido lá dentro, uma coisa que eu não era. Mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui em casa. A lei, ela não precisa especificamente qual o prazo da prisão preventiva. Isso é um prazo fixado pela jurisprudência, ou seja, os julgados dos juízes, também a doutrina. Em tese, seria, se for um processo normal, em torno de 120 dias. Mas nunca isso é obedecido. Existem casos de pessoas que estão presas há anos já, e ainda não há previsão de término do processo. Então, isso só faz tornar o sistema mais vulnerável. Essas pessoas acabam entrando no sistema carcerário, e até mesmo se tiverem cometido um crime, saem de lá muito pior, saem de lá brutalizadas, porque nós sabemos que dentro do sistema carcerário não existe ocupação. A pena, no Brasil, ela não tem o seu caráter de ressocialização, no sentido daquela pessoa poder retornar ao convívio para a sociedade. Isso não está sendo cumprido. O que diz o artigo 1º da Lei de Execução Penal e a própria Constituição Federal, então, a pena só tem um caráter punitivo. Na realidade, um caráter vingativo, expiatório, e que, infelizmente, nem esse caráter está tendo retorno. Porque, para você ter ideia, a grande maioria dessas pessoas que entram no sistema, elas acabam saindo e reincidindo. Então, o Estado do Ceará, inclusive, é o campeão nesse sentido. Tanto isso é verdade que nós temos 70% de presos aí que acabam reincidindo. Então, o índice chega a 70%. Então, demonstra cabalmente que o sistema penitenciário, a pena do Brasil, não está funcionando. Então, o índice chega a 60%. Ou seja, o índice chega a 60%. O que é isso?